Exatamente isso. Melhor do que o Messi, melhor do que o Maradona ou melhor do que o Messi e o Maradona juntos? É, na verdade é o seguinte, se for colocar dentro da área, eu fui bem melhor que os dois. E o Messi estava nesse patamar que está hoje? Não, o Messi agora, estou falando hoje. Você continua melhor? É, mesma coisa, mesmo pensamento. Dentro da área, eu fui melhor que eles, sim. E bem longe, não é pouco não. Todo respeito e humildade. Ô Romário, vou fazer uma pergunta para você aqui, que eu nem sei como formular essa pergunta para você. Tinha segredo a maneira como você esperava a bola dentro da área? Por quê? Você foi chamado de o rei, o artilheiro rei dentro da área. Ali era você que mandava. Que tipo de treino você fazia? Na verdade, aí que entra... Qual era a diferença? Aí que entra aquilo que eu falei no começo sobre não gostar de treinar e não treinar. É muito longe, né? Eu, na maioria das vezes, principalmente nos últimos dez anos da minha carreira, por exemplo, que eu passei a fazer até mais, segundo a estatística, a minha média acima de trinta anos foi até maior do que quando eu era mais novo. Então, é porque principalmente eu passei a treinar mais posicionamento dentro da área e eu tinha... O meu tamanho já era uma coisa negativa em relação principalmente às bolas meia altura ou alta, né? Então, assim, eu tinha que ter um posicionamento onde eu tinha que chegar no mínimo, igual aos zagueiros, mas em princípio era bem melhor chegar na frente. Então, assim, eu treinava muito essas mexidas dentro da área, posicionamento dentro da área. Então, esse meu posicionamento e eu meio que antecipava algumas jogadas, conhecendo bastante meus parceiros, principalmente depois de jogar três, quatro jogos, eu treinava umas vezes com ele, aonde que eles gostavam de jogar bola, às vezes nem cruzava, às vezes chutava, mas eu estava ali passando por ali e a bola muitas vezes me encontrava naquele lugar. Então, assim, o meu posicionamento, a minha forma de treinar me ajudou muito a fazer a maioria desses gols que eu fazia. Vai nascer um novo Romário quando? Daqui a pouco? Pode ser daqui a pouco. Vamos segurar essa resposta do Romário e eu só quero traduzir a forma como eu entendi o que o Romário acabou de explicar aqui. Eu falei, não sei nem como formular a pergunta, mas eu entendi mais ou menos assim, o Romário driblava o zagueiro antes da bola chegar. Era por aí. Né? Antes da bola chegar, ele já tinha driblado o zagueiro para se posicionar. Eu consegui antecipar algumas coisas. Né? É isso. Então, é isso aí. Aquela jogada de corpo na partida contra o Uruguai. Lembra disso? Eu lembro, claro. Vai, o goleiro sabe o que ele vai fazer, mas não é a coisa de sempre. Na verdade, eu ia para o lado direito dele. E aí, em cima da hora, eu falei, não, vou sair por aqui, que do lado direito ele vai conseguir me pegar. E quando ele imaginou a bola, você já estava comemorado. Exatamente.